Legal? Beleza. Meu nome é Arturo, eu sou engenheiro do Facebook, eu estou com o Guilherme, que também é desenvolvedor lá, ele trabalha lá na Califórnia, eu trabalho aqui no Brasil. E basicamente o que eu vou falar é muito alinhado com o que nós vamos apresentar, nós vamos trabalhar junto na Hackathon da Telefônica e do Firefox, que é o que são aplicativos sociais de verdade. Então a proposta lá é desenvolver aplicativos para a plataforma deles, para o Firefox OS, e a gente está incentivando o pessoal a desenvolver aplicativos sociais, mas tem um monte de coisa que a gente pode falar do que são aplicativos sociais de verdade, e é isso que eu vou falar um pouco agora, alguns conceitos, as APIs que a gente tem e um pouco das ferramentas, e depois a gente pode abrir para perguntas e bater um papo sobre o que vocês quiserem conversar. Bom, eu me apresentei, falei que eu sou o Arturo, que trabalha no Facebook, mas a minha identidade na prática é muito mais do que isso, é mais do que um nome, um e-mail, a minha identidade é composta de vários fatores, e nós no Facebook, nós acreditamos muito que a timeline representa a identidade da pessoa, por quê? Porque eu não sou simplesmente o Arturo, que trabalha no Facebook, eu sou o Arturo, que trabalha no Facebook, que gosta de determinado tipo de música, que já esteve em tais locais, que tem determinados amigos, é isso que compõe a minha identidade. Então, mais do que simplesmente um nome, um e-mail, a gente acredita que a identidade é um conjunto de fatores que a pessoa vai construindo durante a vida dela, e é por isso que a gente acha que a identidade aqui dentro da nossa plataforma é tão importante, é tão core para a nossa experiência. Hoje no Facebook nós temos um bilhão de identidades, é a primeira vez que você tem acesso a tudo isso como desenvolvedor, a todas essas pessoas, você pode conhecer um pouco mais delas. Então, mais do que aquele e-mail do Hotmail que o pessoal usa para spam, sabe aquele e-mail que você cadastra no evento e tal, que você fala, pode mandar spam aqui, que eu não estou nem aí, a gente acredita que a identidade da pessoa é muito mais do que aquele e-mail, e é isso o que a nossa plataforma vai proporcionar para você como desenvolvedor, para a sua aplicação. Bom, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre a plataforma do Facebook, vamos falar sobre os social plugins, vamos falar sobre ferramentas e open graph, que são alguns conceitos importantes para uma experiência social na sua plataforma, no seu aplicativo. A gente acredita que o Facebook limita um pouco da vida real, então é sempre sobre construir relações, por isso que é importante que você sempre ajude o usuário a trabalhar sempre isso, lembre-se que ele está construindo a identidade dele na plataforma, então a sua aplicação é uma forma dele se expressar. Quando você usa táticas que a gente fala de falso engajamento, o problema com isso é que você cria uma relação de mentira, uma relação que não é tão verdadeira. Então, quando, sei lá, você tem uma página do Facebook, você põe a foto do gatinho e fala, quem curte o gatinho, clique aí, ou, ah, se você gosta de loira, curte, ruiva, comenta, morena, compartilha. O que acontece com isso daí? Na prática, você está criando uma relação falsa, e lá na frente, quando você precisar falar sobre o assunto que você precisa falar, esse usuário vai esconder o seu post, vai marcar como spam, e é por isso que você tem que focar naqueles reais fãs da sua página, do seu aplicativo. Não adianta você fazer essa estratégia, que a gente chama estratégia barata de aquisição de fãs, porque lá na frente você vai ser penalizado na distribuição do feed e tudo mais. E isso serve para aplicação também. Aquelas aplicações que têm dinâmicas que a gente não considera sadias, que geram engajamento falso, lá na frente a sua aplicação vai sofrer com isso. Então, você sempre tem que pensar na melhor experiência para o usuário. Hoje, no Brasil, nós somos 65 milhões de pessoas no Facebook, 65 milhões de identidades. E muita gente, às vezes, tenta atingir esse número de fãs, por exemplo. E você não precisa. Se você fizer uma conta por cima, uma média de amigos de 300 pessoas, se você tiver 600 mil fãs, você já tem a capacidade de falar com toda a população brasileira. Então, por isso que é importante, foque sempre nos seus reais fãs, nos reais utilizadores da sua aplicação. Bom, e daí vem o que a gente fala muito, que é o grafo social. O que é o grafo social? O grafo social nada mais é do que uma representação técnica dessa identidade do usuário. É o que ele pode levar para lá e para cá com ele, e que você, desenvolvedor, pode fazer uso. Então, é a minha identidade, sou eu e todas as minhas relações. São os artigos que eu li, são os filmes que eu assisti, os lugares que eu estive, os meus amigos, todas essas conexões, é isso que compõe a minha identidade. E a plataforma do Facebook nada mais é do que isso. Uma forma de você, desenvolvedor, é permitir que o usuário traga essa identidade, esse grafo social para a sua plataforma. Pode ser um aplicativo dentro do Facebook, o que a gente chama de um aplicativo de Canvas, que você tem o Chrome do Facebook e a barra lá em cima, mas pode ser seu site também, a experiência não precisa estar dentro do Facebook. Então, existem várias formas de você fazer um aplicativo e permitir fazer uma integração com o Facebook que permita o usuário trazer essa identidade dele. o grafo social dele com ele, para você oferecer uma experiência melhor. E a gente vai falar como é que a gente faz isso. E para a sua aplicação, qual é o benefício disso? O benefício é que você vai atingir os canais sociais. O News Feed é um deles, a timeline do usuário, o ticker, o News Feed mobile. Por que isso é importante? A gente vai falar um pouco depois. A plataforma do Facebook vai funcionar como um motor de crescimento para a sua aplicação. E você faz isso utilizando algumas técnicas e provendo para o usuário uma experiência diferenciada. E muita gente fala, mas qual é a vantagem de eu chegar no News Feed? O poder do News Feed é que 90% do tempo de um usuário, ele gasta ali no News Feed. Ele não vai para dentro da página da marca, ele não vai para nenhum outro lugar. Ele está dentro do News Feed. Então se você quer atingir os amigos do seu usuário, o lugar onde você quer estar, o prime time, é o News Feed. E para você conseguir chegar no News Feed, o seu conteúdo tem que ser de qualidade. Então tem que ser um conteúdo que a nossa seleção natural, o nosso algoritmo, acredite que aquele conteúdo é um conteúdo que faz sentido para aquele usuário. E com isso ele vai parar no News Feed. Por isso que a qualidade é tão importante. Eu vou dar alguns exemplos depois, para deixar isso mais concreto. Mas isso é bastante importante. Por isso que você tem que ter um foco na qualidade tão grande. Bom, e tudo bem. Você tem a sua aplicação, você quer fazer a primeira integração. O primeiro passo são os plugins sociais. O botão de like, todo mundo conhece, ele é o mais fácil. Mas existem inúmeros outros que podem te ajudar de outras formas. Eles são fáceis, então se você for lá no site dos desenvolvedores do Facebook, developers.facebook.com, você basicamente vai preencher um formulário com algumas informações, clicar no botão e a gente vai gerar o código que você vai copiar e colar no seu site. Então esse é o caminho mais fácil para você que está fazendo um site, um aplicativo que esteja num site. E ele é o primeiro passo, é a parte mais fácil. Por incrível que pareça, muita gente ainda faz isso de forma não ótima. Vou dar um exemplo de alguém que faz isso bem. A Nike tem um aplicativo dela, chama Nike Plus, que é de corrida. Vocês já devem ter visto algum amigo que corre lá. Arthur correu 10 quilômetros. No site deles, quando você clica no objeto, no caso foi a corrida, você visualiza, está um pouco ruim, mas é basicamente um mapa com o percurso que o seu amigo fez, onde ele foi mais rápido. E eles queriam que uma pessoa que ainda não é usuária do aplicativo, pudesse interagir com isso, pudesse gerar conversa lá no Facebook. Pudesse gerar algo que fosse gerar um papo. Então, como é que ele faz isso? Ele coloca os plugins sociais, que basta o usuário estar logado no Facebook, que eles funcionam, ele não precisa ser um usuário da aplicação. Eles usaram dois aqui, de forma bem simples, mas efetiva. O primeiro é o botão de curtir, o botão de like lá em cima. E o segundo, quando você escrola a página, eles usaram o nosso plugin de comentários, que é um jeito fácil. Simplesmente você escrola a página, está lá os comentários, o Facebook vai lidar com tudo isso, você tem a administração para bloquear algumas palavras e tudo mais. Mas esse é um jeito fácil, que é copiar e colar o código, e você já permite essa funcionalidade. E eles fizeram de um jeito legal aqui. Às vezes o pessoal coloca o botão de curtir escondido, às vezes erra no objeto. É importante você ficar atento a alguns detalhes, porque se você não usar isso de forma ótima, o seu resultado vai ser ruim. E é por isso também que eu vou falar depois de por que teste AB é tão importante, para você entender o comportamento do seu usuário. O legal aqui, a grande sacada deles foi permitir que pessoas que ainda não são usuárias do aplicativo, pudessem gerar histórias, gerar conversa lá no News Feed. Bom, esse é um fator muito importante, que pode parecer óbvio para muita gente, mas que 95% da internet ainda faz errado. Se você tem um formulário de registro no seu site, para o seu aplicativo, no seu site de e-commerce, 1997 ligou para você e está pedindo para você devolver o site. Isso é década de 90. Ninguém mais quer preencher um formulário desse. Por quê? Um, você como desenvolvedor, isso gera fricção. Isso vai gastar um tempo maior do usuário para poder começar a ter uma experiência positiva no seu aplicativo. Ninguém vai gastar tempo preenchendo o formulário. E outra, hoje as pessoas já têm a identidade dela formada lá no Facebook. Então, ela não precisa. Por que ela vai preencher o nome, a idade, sendo que ela já tem tudo isso lá? E ela pode trazer com ela com um clique. Então, não criem formulários. Lógico, para alguns casos específicos, por exemplo, para a compra, onde você precisa do CPF, do cartão de crédito, tudo bem. Você deixa o cara logar com um clique, que ele vai logar com o Facebook, e no momento da compra, no momento que você precisa daquela informação, daí você pede, completa, salva isso no cadastro dele e pronto. A partir dali, ele só acessa com um clique. Eu já vi alguns sites que eles põem o Connect com o Facebook, a pessoa clica, e o resultado, depois que ela autoriza a aplicação, é um formulário desse. Aí você fala, poxa, tipo, eu já trouxe tudo isso comigo, por que você pede de novo? Um outro site que faz isso legal, é o site da Skoll. A bebida alcoólica tem muito esse problema da idade, precisa perguntar para o usuário, se ele é mais de 18 anos. O Facebook Connect também resolve isso. Um exemplo positivo, o Nine Gag, eles fizeram isso, então, esse é o formulário de sign up do Nine Gag. Por que eles cresceram exponencialmente? Compara você preencher um registro, com você a clicar num botão. E daí vem um outro, dois fatores importantes. Um, é que eles usam um social plugin aqui, que todos esses rostos são os meus amigos, que já são usuários da aplicação. Isso é comprovado por teste AB, que dá uma segurança para o usuário, se conectar, autorizar a sua aplicação a pegar aqueles dados dele. Porque ele fala, poxa, todos esses meus amigos já estão, já são usuários, então, eu me sinto mais seguro em utilizar isso. E daí, quando você clica, vem o segundo passo, que é de extrema importância, que é o diálogo de autorização, que é onde o usuário vê que tipo de informação você pediu. Esse cara aqui é um pedágio, você tem que imaginar que é um pedágio. O usuário vai pagar com a informação dele, para chegar do outro lado, para chegar na sua aplicação. Então, se um, não está claro para ele, o valor da informação que ele está te dando, ele vai clicar em cancelar. Não é raro a gente ver casos, onde 95% das pessoas clicam em cancelar. Daí, você vai analisar por que isso acontece, na hora que você entra na aplicação, o usuário não vê landing page, ele não vê nada. A primeira coisa que ele vê é o diálogo. Todo mundo passou por essa experiência, na época do social readers. Você tinha uma notícia lá, você clicava para ler a notícia, a primeira coisa que você via era isso. Daí, o cara pede o seu nome, o nome da mãe, do cachorro, da mãe, você fala, cara, está muito caro isso, por que eu vou dar o nome da minha mãe, do meu cachorro, para ler uma notícia? Não. E o cara clica em cancelar. Então, é importante que você encare isso como um pedágio. Então, só peça as informações que você precisa naquele momento. Então, não é a grande chance que você tem de popular o seu database com informações dos usuários ou dos seus clientes. Essa é a hora que você vai permitir que ele acesse a experiência da sua aplicação com a menor fricção possível. Então, se não é requisito para a sua aplicação você publicar em nome do usuário, não peça isso. E quando ele for fazer uma ação que, de fato, precisa dessa permissão, aí você pede de novo, que é outra coisa que o pessoal acaba não sabendo. Você pode estender as permissões. Então, no primeiro momento, pede o mínimo que você precisa para criar o cadastro dele. E no segundo passo, você estende. Ah, agora, para fazer isso, eu preciso saber o seu aniversário. Para fazer isso, eu preciso de permissão para publicar por você e assim por diante. Então, esse cara aqui é muito importante. Teve uma aplicação que a gente trabalhou que os caras tinham 50% de sucesso. Então, 50% das pessoas aceitavam, os outros 50% cancelavam. A gente mudou a landing page, colocou screenshots que mostravam para o usuário o que ele ia ter lá no final. A gente colocou o plugin FacePile que mostra o rosto dos amigos. E de 50%, isso foi para 89%. Sim, coisas muito simples, mas que fazem... Pensem em vocês como usuários. Vocês também não querem dar toda a informação para qualquer site, para qualquer aplicação. Então, isso é muito importante. O Foursquare, eles tiveram um aumento de 50% nos signups quando eles colocaram o Facebook login. Então, assim, a gente está falando de uma aplicação que já tinha um alcance muito grande, que teoricamente as pessoas já conheciam. E que só de colocar isso, e assim, sendo sincero do ponto de vista técnico, para você implementar isso uma hora, com testes. Então, é muito simples você fazer isso. E você ter um aumento de 50% no número de usuários por causa disso, é um número com certeza muito significante. Bom, e aí você fala, olha, eu já sei de social plugin, tudo isso que você falou, tipo, eu já sei, não é grande segredo para mim. Eu quero fazer uma integração mais profunda. Como é que eu faço? E daí entra o Open Graph e o Graph API. O primeiro ponto importante, que eu vejo muita confusão, é as pessoas misturarem esses dois conceitos. O Graph API é o nome que a gente deu para a nossa API. Para a API com a qual você acessa o grafo social do usuário. Então, é pela Graph API que você pede as informações dele, que você publica em nome dele, que você faz várias ações pelo usuário. e o Open Graph é a parte do grafo social que a gente abriu para vocês contribuírem para aquela identidade do usuário. Então, nós temos plena consciência que nós não temos capacidade para, em headcount, para mapear todas as interações que acontecem no mundo dentro do Facebook. Então, a gente abriu. Então, quando você tira uma foto com o Instagram, o que o Instagram faz é criar mais um nozinho lá no grafo, que é a foto que você tirou, e uma conexão entre o usuário e aquela foto. Então, a gente permite que você comece a adicionar informações nessa identidade do usuário. Então, o Open Graph é isso, é a forma que você tem de contribuir para o grafo social para a identidade do usuário. E o Graph API é o que você usa para pedir as informações, para publicar pelo usuário, é a forma como você conversa com os nossos servidores. Bom, para o usuário, o benefício de uma boa integração são dois, basicamente. O primeiro é conteúdo personalizado, então você sabe quem eu sou. então você consegue me oferecer uma experiência muito melhor. E a gente vai falar alguns exemplos. O outro é o contexto social, é o que os meus amigos estão fazendo dentro da sua aplicação, a forma como os meus amigos estão utilizando o seu aplicativo. O benefício para você como desenvolvedor é que, como eu falei, a plataforma é uma máquina de crescimento para você. então na prática, quando você integra o Facebook, você faz as integrações de forma correta, o que você está fazendo é amplificar a forma como a sua aplicação alcança as pessoas. Então nós temos inúmeros casos de sucesso, acho que o último em termos de jogos que a gente viu bastante foi aquele Candy Crush Saga. Todo mundo começou a jogar isso de uma hora para a outra. Por quê? Porque os amigos começaram a jogar e eles criaram uma estratégia que é social de verdade. E a gente vai falar um pouco sobre isso. O que é uma estratégia social? O que é uma experiência social dentro do aplicativo? Por outro lado, você precisa estar preparado que as pessoas vão começar a usar seu aplicativo em uma escala muito grande. Então você tem que estar preparado para isso. Se você não estiver preparado para a carga, você tem uma experiência negativa, que as pessoas vão todas começar a utilizar seu aplicativo e ele não vai dar conta de lidar com a carga que vai ser requisitada. A gente aqui sempre vai estar falando que o principal mecanismo de crescimento para a aplicação de vocês é gerar conversa. Então o que você quer é que eu publique algo que é meu, é uma história minha, não é uma história da aplicação de vocês, mas que vai gerar conversa entre eu e os meus amigos. Então vamos supor, é um exemplo fictício, mas que vocês estivessem trabalhando para o McDonald's e vocês fizessem um negócio que publica assim, a Artur ama muito tudo isso. Não, isso não funciona. Imagina a situação, você andando na rua encontra um amigo seu e fala, cara, amo muito tudo isso. Não, não acontece, o cara vai achar que você está doido. O que você precisa fazer é mapear as interações que acontecem no mundo real, no mundo de verdade, e trazer para dentro do Facebook. Então é aquela conversa de bar, é a conversa de rua, é algo que as pessoas queiram contar para as outras. E isso vai gerar conversa, as pessoas vão estar mais em contato com a sua aplicação. A gente tem um conceito que é social by design. O que que quer dizer isso? Como 95% dos desenvolvedores, se não mais, desenvolvem aplicações sociais hoje? Ele cria, ele desenvolve o aplicativo dele, depois que desenvolveu, ele pensa, cara, agora o que que dá para publicar no Facebook? E sai adicionando um botão que nem doido para as pessoas publicarem no Facebook. ou publicam posts que não são os adequados. Por exemplo, o cara publica um post como se fosse um status update da pessoa, dizendo, ó, eu usei tal aplicativo, usa também. Isso é errado. As pessoas já manjaram esse tipo de tática barata. Porque eu, o Arturo, o Guilherme sabe que eu nunca falaria dessa forma com ele. Inclusive, isso é contra a política da plataforma. Sua aplicação pode cair por causa disso, porque você não pode preencher uma mensagem em nome do usuário. Tudo isso sempre visando de novo, a experiência do usuário. Então, sempre foquem na conversa real. Deem um campo onde eu possa dizer, Guilherme, cara, usa isso que é legal para cacete, cara, você precisa usar. Ele sabe que essa é a minha linguagem. Então, quando vocês construírem o aplicativo de vocês, pense desde o começo, tá, que tipo de conversa que a gente vai gerar no Facebook? Que tipo de conversa que os meus usuários vão poder ter lá dentro que vai trazê-los para mim? E não o oposto, fazer todo o aplicativo e depois pensar o que você vai compartilhar. Eu dei o exemplo do Candy Crush Saga, só para fechar o loop com ele. O que eles fizeram foi o seguinte, ao invés de você ficar compartilhando sua pontuação e tudo mais, eles fizeram, ó, você tem cinco vidas. Se você estourou as cinco vidas, você precisa que um amigo seu te dê uma vida dele. E daí o que você faz? Você manda um request para ele no Facebook. E daí seu amigo, se ele entrar no jogo, ele te dá uma vida. Você pode comprar uma vida ou esperar meia hora até ter suas cinco vidas de novo. Com esse mecanismo simples, então, eles não estão bloqueando a experiência do usuário, porque depois de meia hora eu posso voltar a jogar e eu ainda posso comprar a minha vida. Eles têm um mecanismo de monetização, que você pode comprar as coisas, então você pode comprar combo, comprar vida. E eles têm um mecanismo de crescimento, onde eu conto para os meus amigos de forma natural, então não é, ó Guilherme, usa esse jogo aqui que é legal para caramba. Não, ele manda uma notificação dizendo, Guilherme, eu travei no nível, eu preciso que você me dê uma vida. E uma outra notificação que ele utiliza é justamente quando você passa de nível, alguns níveis ele exige que um amigo seu que já passou desbloqueie para você aquele nível. E daí, lógico, eu tenho algumas experiências dentro do jogo, lógico, mostrar aos meus amigos a pontuação que eles tiveram, em que ponto do mapa os meus amigos estão, esse tipo de coisa. Mas percebam que o que levou crescimento para a aplicação deles foi justamente esses pequenos detalhes. Porque são, é um mapeamento de coisas, uma conversa que eu teria fora do Facebook, fora da vida digital. Bom, descendo um pouco o nível, como é que se parece uma requisição para a nossa API do Facebook? Na prática, são requisições HTTP, então a gente tem os nossos SDKs, onde tudo isso é abstraído para você, então tem SDKs de JavaScript, o pessoal que está participando do desafio com o Firefox, onde você pode fazer simplesmente Facebook, .get, e a informação, e ele vai te retornar, mas você pode fazer uma request HTTP, que é a forma como você vai fazer um pedido para a nossa API. E você, por exemplo, para o login, é aquilo que eu falei, não mais que uma hora, porque tudo que você tem que fazer é um get para essa URL, colocando o ID da sua aplicação, para onde você quer que a gente redirecione o usuário depois que ele aceitar, as permissões que você deseja, e o tipo de resposta, pode ter sucesso, erro. Você fez isso, pronto, você tem Facebook login, porque a gente vai redirecionar o usuário para um endereço, passando como parâmetro as informações que você pediu dele. Pronto, você consegue já implementar. Bom, aqui está um exemplo da resposta, então as nossas respostas são sempre em formato de JSON, então aqui eu pedi as informações do meu usuário passando o token que eu recebi para fazer chamadas em nome dele. Então eu recebo o meu ID, o meu nome, sobrenome, o link para o meu profile, o meu username e a minha última localização, que foram as informações que eu pedi. E daí com base nisso você vai desenvolver sua aplicação normalmente. TripAdvisor tem um exemplo legal, então acho que a maioria de vocês deve conhecer esse site, é um site que você vai buscar informações sobre viagens, reviews de hotel, as avaliações e tal, e é um site fantástico, antes mesmo da integração com o Facebook. O problema que eles tiveram é que começou a crescer muito o número de informações que eles tinham. E daí você entrava no review de um hotel e você falava, tá, o primeiro cara está falando, hotel sujo, pessoal mal educado, o segundo falava, amei esse hotel. E tudo bem, na média ele tinha pontuação 3, mas isso justamente não te dizia se ele era bom, se você ia ser o cara que tinha experiência ruim ou o cara que tinha experiência ótima. O que eles fizeram? Eles fizeram a integração com o Facebook. Então eles têm vários níveis de integração. O primeiro, eles dizem quais os meus amigos que já visitaram aquele local. A segunda, eles trazem, então de todas as avaliações, se um amigo meu avaliou aquele local, ele traz a avaliação do meu amigo em primeiro. Então, consigo ver todas as avaliações, mas os meus amigos são primeiro. Então eu sei se a Adriana é chata pra caramba, e se ela falou que o lugar é bom, pô, então sucesso, eu que sou um cara tranquilo, vai ser tudo em ordem. Ou se ela é uma pessoa coxa, que fala bem de todo mundo. Então você consegue ter essa noção. E também você sabe, ah, eu dei like na página de Barcelona no Facebook, ele sabe que ele pode me oferecer a página de Barcelona, que existe uma alta chance de eu ter algo pra recomendar, algo pra avaliar. E com isso, eles melhoraram consideravelmente a qualidade da informação que eles tinham. E eles também fizeram uma integração com o social plugin, que muita gente pensa, ah, quando a pessoa dá like na minha página, é porque ela foi lá na minha página e deu like. Mas não. A verdade é que a maior parte das pessoas dão like em outros contextos. E é aquilo que eu falei no começo, o que você quer são seus reais fãs. Você não quer uma base suja, você não quer a pessoa que gosta do cachorrinho, você quer o cara que é fã de verdade, porque o poder não está em você falar pra todo mundo. Se você quiser fazer isso, você vem aqui na campus, pega um megafone e grita pra todo mundo. O poder está em um amigo daquela pessoa, em esse fã falar pra um amigo dele. Porque daí não é mais a voz da marca, a voz do aplicativo. É o Guilherme falando pro Arthur de alguma coisa, isso tem um peso muito maior. Então, o que eles fizeram foi colocar, a gente chama da like box, que tem o botão de curtir, tem o rosto das pessoas. Eles colocaram no site, porque daí quem utiliza o TripAdvisor dá o like aqui. Então, eles sabem que todo mundo que é fã de TripAdvisor é fã real, o cara está usando a aplicação. E com isso, eles conseguem fazer um conteúdo muito mais direcionado, que vai acabar impactando os amigos. E com isso, eles trouxeram muito mais gente. Um outro exemplo legal é o exemplo da Ticketmaster. Então, eles fizeram dois níveis de integração. Social plugin, que tem um botão lá em cima que você pode recomendar um show, e fizeram a integração com o Open Graph. Quem aqui já não passou pela experiência de ir no show com um amigo? Então, você pega o show, sei lá, é lá no Morumbi. Então, você fala, cara, vamos no show? Vamos. Tá, quem que vai comprar o ingresso? Não, vamos tentar, os dois estão online, e a gente compra junto e tenta pegar o assento um do lado do outro. Tipo, impossível. Primeiro que o site normalmente não funciona, né, da pessoa que estava te vendendo ingresso. Segundo, que, pô, a chance de alguém pegar aquele outro assento, enfim, pesadelo. Ah, então tá, então vamos chamar o Motoboy, a gente paga para ele, ele vai lá e compra para a gente. Daí você reza para o Motoboy não roubar o dinheiro, nem o ingresso na volta. Então, você está ferrado. Você tem que ir lá na fila, junto com o seu amigo, e, poxa, não é o caso ótimo. O que a Ticketmaster fez? Eles tiveram um aumento considerável de vendas por causa disso. Eles fizeram um sitmap social, um mapa de assento social. Então, quando eu entro, eu consigo ver que o Guilherme está sentado naquele local, e eu posso escolher sentar do lado dele, ou sentar do lado oposto, dependendo do amigo, né, tem esse caso também, mas você consegue ver isso. E, poxa, essa é uma informação rica. E quando eu termino, eu posso escolher compartilhar isso no Face, e o Guilherme, que vai ser impactado no newsfeed dele, a chance dele interagir com isso é muito grande. que já passou pelo crivo do nosso algoritmo. Então, se a gente está mostrando para o Guilherme, é porque a chance dele interagir com esse conteúdo é muito grande. Então, a chance dele clicar, vir parar aqui, eventualmente fazer uma compra, é muito maior do que uma pessoa qualquer. E é por isso, até falando um pouco de anúncio, quando o pessoal faz anúncio no feed, isso é muito relevante, porque a gente só vai mostrar se for relevante para o usuário. Se não é relevante, a gente não mostra. Então, com isso, eles tiveram um aumento considerável de vendas. Coisa simples, não é rocket science que a gente fala. Vocês fizeram do jeito correto. Então, eu compartilho que eu estou indo num show e quando o meu amigo clica, ele não só cai na página do show, mas no horário que eu vou, no dia certo, tudo certinho. Você otimiza, você tira a fricção do usuário para adquirir o seu produto ou utilizar a sua aplicação. bom, e daí vem o open graph. Essa historinha de Arthur tirou uma foto, Arthur vai num show, é simples, é gramática da língua portuguesa e da língua inglesa também. A gente sempre está falando de um usuário, uma ação e um objeto. Então, Arthur ouviu Green Day, Arthur tirou uma foto, Arthur correu 10 quilômetros. É sempre nessa forma. E aí que entra o social by design. Você tem que pensar que tipo de conversa que eu vou gerar lá no feed. Então, pode ser que a minha, a história que eu queira gerar para esse usuário é que ele correu 10 quilômetros. Ou pode ser que eu queira gerar a história que ele queimou tantas calorias. E você vai precisar medir para saber qual história vai performar melhor. E numa semana, em uma história, dali uma semana pode ser outra. E você precisa medir o tempo todo. A gente vai bater um pouco nessa tecla depois. Mas o Open Graph é isso. Você vai adicionar um objeto no gráfico social da pessoa e uma aresta que conecta eles, que é um membro. E você faz isso através da Graph API para fazer a chamada. Então, como é que você faz os objetos? Os objetos são páginas, HTML, que tem que ser publicamente acessíveis para a maquininha do Facebook poder ir lá e ler essas tags. Então, basicamente, você vai no seu site, e normalmente você tem lá as tags HTML, que é o que vai fazer o layout, o conteúdo do seu site. E você vai adicionar as tags Open Graph, que não é só um formato do Facebook. É uma... é um consórcio de pessoas, tipo a W3C para o HTML, que acordaram que essas seriam as metatags para informações sociais. Então, quando você faz isso, você está permitindo que qualquer rede social na prática possa entender a sua página. Então, quando você compartilha um link de um site de notícias, se a imagem aparece errada, ou o título aparece errado, normalmente é porque eles especificaram a tag errada. ou porque eles não especificaram e a gente tenta adivinhar e, eventualmente, a gente erra a adivinhação. Tá, como é que se parecem essas tags? Então, nesse exemplo, Arthur cozinhou cookies, as tags se parecem com isso. Normalmente, tem o ID do meu aplicativo, tem o tipo, então, aqui no caso, é uma receita, tem o título desse objeto, que é o que vai aparecer, então, numa corrida, o título seriam 10 quilômetros. Tem uma imagem, que é o que a gente vai mostrar, o ideal aqui é que você dê a melhor imagem que você tem pra gente, porque se o cara estiver num dispositivo que tem um display que exige mais, a gente consegue mostrar uma imagem melhor pra ele. E tem o objeto. Colocou isso no site? Como é que você gera a história, Arthur cozinhou tal receita? Você faz uma chamada post pro nosso servidor, utilizando a Graph API, passando o Access Token, pra você poder fazer a ação em meu nome, você tem aquele Food App, é o namespace da sua aplicação, dois pontos, o verbo, e você fala pra mim qual que é o URL do objeto. Você fez isso, você já vai publicar. Arthur cozinhou tal receita, Arthur correu 10 quilômetros. E isso vai aparecer no feed dos meus amigos, para os quais aquela história provavelmente é relevante. Então, é simples assim, às vezes o pessoal, eu já vi empresa, que às vezes fala assim pro cliente deles, ó, se você quiser colocar plugin social, a gente vai levar uma semana, se você quiser fazer coisa com o Open Graph, é mais um mês. Na prática, você tem que trocar uma string, ao invés de você pegar aquele código ali que você está fazendo uma chamada do botão social, você vai trocar por essa chamada. Então, é literalmente uma troca de strings. É muito simples. Então, é pra ser fácil, não é pra ser difícil. Bom, só ilustrando um pouco, então, o usuário, ele faz uma ação na sua aplicação, a sua aplicação vai fazer um post para o servidor do Facebook, que vai te retornar como resposta as informações daquela história que foi gerada. Então, o ID da história, se foi com sucesso, se teve algum problema. E daí, aqui a gente vai ver alguns exemplos de integrações que eu considero as melhores. Então, Netflix. Netflix é um serviço de streaming de vídeo, acho que a maioria de vocês conhece. E eles tinham um problema grande, que na prática é o problema de toda aplicação de música, toda aplicação de vídeo. Quanto maior é o seu acervo, menos as pessoas utilizam o serviço. Por quê? Porra, dá preguiça pra caramba procurar um filme. Então, quando você chega na frente da TV, a última coisa que você quer é ficar procurando numa lista alfabética quais os filmes que você vai assistir. E quanto maior esse acervo, mais difícil. Então, normalmente o que eles fazem é tentar usar de alguma inteligência deles para te mostrar um conteúdo que seja relevante para você. O que Netflix fez? integração com o Facebook. Então, eu sei que se você deu o like na página do Quentin Tarantino lá no Facebook, a chance de você gostar de um filme do Quentin Tarantino é muito grande. Então, eu te ofereço os filmes do Quentin Tarantino para assistir. Se eu sei que você deu like em Barcelona, sei lá, Spice Girls e piriri, você consegue juntar, usar essas informações no seu algoritmo de recomendação, o que é muito forte. E com isso, eles tiveram um aumento no número de subscriptions. Por quê? De assinaturas. Porque as pessoas começaram a achar o serviço mais útil. Porque o que acontece é que o cara assina, ele passa três meses e fala, cara, não estou assistindo tanto. Ele vai lá e cancela a assinatura. Mas ele não está assistindo tanto, talvez por uma dificuldade em consumir o conteúdo. E aqui você ajuda ele a consumir o conteúdo. Da mesma forma, mostrando os favoritos dos meus amigos. Os meus amigos fazem essa curadoria de conteúdo para mim. Então, fica muito mais fácil. E na outra ponta, para trazer novas pessoas, então isso é uma estratégia de retenção, mas na outra ponta, eles publicam a história. O Mike assistiu tal série. Isso gera conversa. Por que isso gera conversa? Vai vir um amigo e vai falar, e aí, o filme é bom? Ah, foi sua mulher que assistiu esse filme, né? Não é possível que você assistiu isso. A galera começa, você começa a atirar onda, você começa a conversar sobre aquilo. E isso gera engajamento no post. E isso aumenta a relevância dele. E o benefício para a Netflix, nesse caso, é que o logotipo e o nome da aplicação estão o tempo todo ali. Então, quando eu, que não sou um usuário, for assinar um serviço de streaming de vídeo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é Netflix. E eu posso perguntar para esse meu amigo, eu falo, cara, ele assiste todo dia um filme, ou toda semana. Esse serviço deve ser bom. Então, você aumenta o número de pessoas. Um outro caso é o Instagram. O Instagram, o que aconteceu com ele? Ele conseguiu mapear que as pessoas queriam contar histórias diversas da vida delas. Através de uma foto. Então, você está andando na rua, você vê um negócio legal, você quer tirar uma foto e mostrar aquilo para as pessoas. A gente teve uma conversa legal com o Gustavo Borges, que ele contou uma história que ele estava em uma competição há muito tempo atrás. Eu nem lembro quem era o rival da época, mas ele estava lá, o técnico dele, concentrando ele e tal. De repente, o cara, que na época era o cara mais famoso e tal, passou do lado dele. Ele abraçou o cara e falou, pô, tira uma foto comigo. O técnico dele ficou puto com ele e tal, tirou a foto. Naquele momento, tudo que ele queria é contar para as pessoas, para os amigos, para os familiares deles, que ele, pô, tirei uma foto com esse cara. E aí demorou seis meses, porque até revelar a foto da época, não sei o quê. E no final das contas, o técnico tinha tirado a foto pegando só essa parte aqui deles. Então, o Instagram mapeou isso. Ele permitiu que as pessoas contassem histórias da vida deles. Então, poxa, eu vi essa coisa, eu quero contar para os meus amigos. tira a foto e publica. E isso vai gerar conversa. E no final das contas, as pessoas, de tanto ver os posts feitos pelo Instagram, lógico, tem alguns mecanismos. Ah, o filtro, para deixar a foto melhor, pior, não sei o quê. Lógico que isso ajuda, mas foi o mecanismo social que foi o fator fundamental para eles. E a história é isso. Você tira a foto, publica lá, você pode colocar um comentário. Veja bem que o Instagram, ele não preenche a mensagem do usuário dizendo que foto legal. tipo, não, permite que o usuário coloque uma informação ali. E daí, isso vai para o News Feed e as pessoas vão comentar, vão engajar. E por último, um exemplo do Foursquare que eu comentei com vocês. E assim, eu tenho um exemplo na TV, então é um aplicativo na TV, dois aplicativos no celular. Quero muito bater nessa tecla que seu aplicativo não precisa estar dentro do Canvas do Facebook. Às vezes as pessoas pensam, ah, vou fazer um aplicativo no Facebook e tem que estar ali dentro. não. Você que tem que julgar qual a melhor experiência para o seu usuário. Para alguns casos, sim, faz sentido ele estar dentro do Canvas, para outros não. E Foursquare foi a mesma coisa. Foursquare ainda foi além que a gente permite quando você publica alguma coisa, por exemplo, Daniel fez o check-in nessa padaria, a gente permite que você coloque um link a mais, que a gente chama de action link. Então, ele vai aparecer do lado do curtir, comentar, talvez compartilhar, ele aparece na sequência. Foursquare colocou esse link que é save this place. Então, quando o Guilherme faz o check-in na padaria e aparece para mim, eu falo, poxa, esse lugar deve ser legal. O que eu faço? Eu clico nesse link. Se eu já autorizei a aplicação, o que ele vai fazer é, ele vai me manter no feed, eu não saio do feed, ou seja, ele não interrompe a minha experiência, e ele vai adicionar na minha to-do list do Foursquare aquele local, sem eu sair do Facebook. Então, o que ele está fazendo? De novo, é um mecanismo para trazer as pessoas de volta. Se eu tenho lugares que eu quero conhecer lá na minha lista do Foursquare, eu vou utilizar o aplicativo do Foursquare novamente. É uma estratégia de retenção. E se eu nunca autorizei o aplicativo, a hora que eu clico aí aparece o diálogo para mim, eu autorizando, ele automaticamente adiciona e eu continuo no feed. Então, esse é um mecanismo que as pessoas usam muito pouco e que é muito poderoso. Para fechar, Nike Plus, como eu falei, é muito conhecido, você publica o tanto que você correu. E, assim, esse mapa é o Facebook que renderiza. O que a sua aplicação precisa dar para a gente são os pontos. Então, você fala, o anexo da minha história, a gente chama isso de anexo, vai ser um mapa. Então, você vai passar para mim em um parâmetro todos os pontos, latitude e longitude, e o Facebook vai renderizar isso para você. Então, você não precisa nem se preocupar com isso. Então, de fato, é muito fácil você criar essas histórias. Você só precisa mapeá-las corretamente num comportamento natural e não um comportamento artificial. Bom, as ferramentas. Uma ferramenta que pouca gente usa que é muito importante, chama o Graph API Explorer, que é basicamente você entra nele e você tem uma ferramenta para explorar o Graph API. Então, você consegue colocar uma chamada ali, ver qual vai ser o retorno dela. Então, nesse caso, eu coloquei o meu ID de usuário e pedi o campo ID e nome. Ele me retornou isso. Então, às vezes você quer testar, saber o que vai te retornar, saber se está funcionando o que você está fazendo, é jogar aqui no Graph API Explorer, que você vai conseguir debugar, entender melhor o comportamento da nossa API. Uma outra ferramenta importante é o JavaScript Console, que ele te ajuda. Poxa, eu estou usando o SDK JavaScript do Face, eu preciso fazer um teste, não está funcionando a minha aplicação, cara, copia, cola aqui, a gente vai te dar todas as informações necessárias. Tem o dashboard da sua aplicação, que muita gente bate o olho nele e vai embora, não repara, mas aqui tem todas as informações que você precisa. Quem são os administradores, desenvolvedores e testers da sua aplicação, as ações de Open Graph que já foram aprovadas, como é que funciona isso? A gente sempre foca na experiência do usuário, então a gente não quer permitir que uma aplicação publique que Arthur bebeu um computador, não faz o mínimo sentido. Então a aprovação é simplesmente para evitar esse tipo de coisa. Então você cria a sua ação, normalmente em inglês, e você submete. O prazo que a gente dá é de três dias úteis, mas isso pode ser bem menos. E daí uma vez aprovada, você pode prover a tradução para quantas línguas você quiser. E é importante que mesmo sem ser aprovada, os desenvolvedores e testers da aplicação conseguem usá-las normalmente. Vai acontecer que elas não vão aparecer para um usuário que não está numa dessas funções no desenvolvimento. Então, é super seguro, você consegue testar sem que o usuário final veja os seus testes, você submete, você tem a certeza que aquela é uma experiência boa, porque passou pelo time de revisão do Facebook. Aqui você também consegue ver as informações básicas da sua aplicação e a parte de insights, que a gente vai falar um pouco dela depois, que é a parte de estatística, as informações de como a sua aplicação está performando. Que é justamente isso. Então, os insights é o lugar onde você vai ver. Tá, quantos usuários estão clicando em cancelar naquela primeira janela? Quantos estão entrando? Qual que é o perfil demográfico dos utilizadores da minha aplicação? É gente de 13 a 17 anos ou de 25 a 34? Homens, mulheres, de que lugar do mundo? E essas informações são valiosas para você. Você também vai ver, por exemplo, quantas pessoas marcaram os posts que a sua aplicação faz como spam ou marcaram para esconder. Você consegue ter esse feedback também, o feedback negativo que a gente chama. E você consegue ver quantas pessoas as suas histórias impactaram. Então, para esse exemplo, uma aplicação que publicou 122 mil ações, ela foi amplificada 19 vezes. Tiveram 2.300 visualizações daquelas ações. Percebam o efeito do boca a boca, o efeito de crescimento. Então, algumas poucas pessoas fizeram as publicações que atingiram uma gama muito maior de pessoas que podem vir a se tornar seus usuários. Então, se você otimizar e fizer com que 1% desse número seja novos usuários, você está feito, você vai ter um crescimento exponencial, mais rápido ou mais lento, mas você vai ter um crescimento exponencial. E isso é muito importante, essa cultura, uma cultura do Face, e a gente quer que os desenvolvedores que utilizam a nossa plataforma, a gente gostaria que eles tivessem a mesma mentalidade. Otimizem o processo de desenvolvimento de vocês para experimentação e aprendizado. Por que isso? Pode ser que hoje a sua história esteja performando super bem, pode ser que daqui uma semana ela comece a performar mal. às vezes você tem, você fica na dúvida, tá, eu vou publicar os 10 quilômetros ou eu vou publicar 100 calorias. Cara, publica as duas para grupos diferentes de usuários e vê qual performa melhor. E daí você toma uma decisão. Tem uma história legal nossa interna, que a gente estava desenvolvendo o chart, a gente estava numa dúvida, eu não lembro qual era exatamente, se a gente, acho que deveria mostrar primeiro os favoritos, as pessoas que você mais troca mensagem, ou por ordem alfabética. E o chart é uma coisa chata de testar, porque por mais que você feche num grupo, sempre vai ter alguém fora desse grupo e daí vai achar que o chart não funciona. Enfim, nós sentamos e ficamos decidindo sobre isso. Passaram-se, sei lá, três meses. Quando nós colocamos no ar, o número de mensagens trocadas caiu em 7%. Daí a gente falou, quer saber, o engenheiro pegou o alvaro à noite, implementou a outra opção, colocou no ar, logo na sequência. Do número original teve um aumento de 30%. O que a gente aprendeu? Cara, aquele tempo que a gente ficou discutindo, os três meses, foram inúteis. Se a gente tivesse gastado dois dias e testado, a gente já saberia qual que é a resposta. Então, às vezes, muito mais do que ficar elucubrando, ah, isso é melhor ou aquilo é melhor, testa. Você tem, se você tiver um número grande de usuários, isso fica cada vez melhor. Vocês veem o tempo todo que a gente faz isso. Então, a gente testa uma feature num grupo de usuários do Brasil, outra no grupo de usuários da Nova Zelândia, vê qual performa melhor, toma uma decisão, às vezes itera, faz uma nova versão, testa de novo. A chance de que cada um de vocês aqui está num grupo de teste é muito grande. Por quê? Porque a gente testa o tempo todo. Porque é assim que você otimiza, daí você tem certeza, você consegue tomar uma decisão que é a melhor para o usuário final. Você sabe que aquilo vai aumentar uma dada métrica sua. Então, otimizem para experimentar, não tenham medo de errar. Não tem problema você errar se você responder de forma rápida. Se você for lento para responder, aí você não pode se dar o luxo de errar. Mas se você for ágil, não tem problema errar. Você pode aprender com o seu erro. Uma outra ferramenta muito útil é o debugger. Então, vamos supor, você criou um objeto, mas você não sabe se implementou as tags corretamente, você está na dúvida. Você cola o URL aqui, coloca debugger, a gente vai mostrar para vocês o que a gente está enxergando. Então, a gente vai mostrar a imagem, o título, você consegue saber o que está acontecendo. Ah, o objeto não está sendo na história, não está aparecendo a imagem direito, ou o título está errado. Cara, cola aqui que a gente vai conseguir te dar uma dica. Ah, não sei se esse access token do usuário está válido. Cara, cola o access token aqui, clica em debug, a gente vai te dar essa informação também. Então, essa é uma ferramenta extremamente útil que às vezes o pessoal passa batido por ela. Uma outra, como a gente está falando de crescimento da sua aplicação, é o App Center. Muita gente confunde isso daqui com uma loja de aplicativos. Fala, ah, é a loja de aplicativos do Facebook. Não é. Como o nome diz, é uma central de aplicativos. O seu aplicativo só aparece aqui se ele, um, ele tem um número razoavelmente grande de usuários. Dois, a avaliação dele é acima de quatro estrelas. Então, aqui é só, de fato, os aplicativos que foram selecionados. O que você quer é que seu aplicativo apareça aqui. Porque aí as pessoas vão começar a ser, a gente vai começar a recomendar esses aplicativos para as pessoas. Então, quando lá as configurações da sua aplicação você preenche as informações e o dia que você atingir esse critério automaticamente ele vai aparecer no App Center. Uma coisa legal aqui é que o cara, não importa se a sua aplicação é mobile, por exemplo, ele entrar no desktop, ele clica em um botão que ele vai receber um SMS com o link para a aplicação. Então, é um vetor de crescimento. E, agora, vocês já devem ter visto a busca, o Graph Search, que é a busca social, alguns estão chamando. imaginem uma busca do tipo aplicações que os meus amigos usam e a sua aplicação aparecer ali porque os meus amigos estão utilizando aquela aplicação. Você consegue fazer todo tipo de busca. Então, aplicações que os meus amigos usam, que meus amigos que moram em São Paulo usam. Até acho que dá para a gente fazer um, se o efeito demo não entrar em cena, mas aqui a gente está no meu face. Se eu colocar, por exemplo, people who have been to campus party use. Então, aplicações, pessoas que estiveram na campus party usam. E o que isso vai me retornar são todas as aplicações que pessoas que algum dia tiveram, deram um check-in na campus party, que elas usam. Então, e cada, essa busca é diferente para cada um dos usuários. Então, essa é a mais relevante para mim. Então, o School Feed, por exemplo, apareceu em primeiro local, que muito provavelmente grande parte dos meus amigos usam isso e deram uma avaliação positiva para ele. E assim por diante. O que você quer é que o seu aplicativo apareça aqui e tenha uma relevância alta. Para isso, você precisa de bom conteúdo, que as pessoas tenham uma interação boa e uma quantidade grande de usuários. Então, não adianta fazer aquelas táticas baratas de aquisição de pessoas. Marque o seu amigo nessa foto se você tem o melhor amigo do mundo. daí um monte de gente vai lá e tagueia a pessoa na foto. Isso é tática barata, isso não te traz qualidade. Isso vai te dar um número no espaço de tempo curto e no longo prazo vai piorar muito a sua distribuição no feed porque muito mais gente vai começar a marcar como spam. Então, não utilizem essas táticas baratas. Foquem. Qual que é o nosso objetivo? Ah, é esse. Então, vamos melhorar a experiência para esse objetivo. O Pinterest, provavelmente vocês conhecem também, eles passaram dois anos incrementando a solução dele. Então, eles publicavam um tipo de história, mediam, alteravam, mediam, passaram dois anos nessa. E daí chegou uma hora que eles estavam muito confortáveis, que eles sabiam que toda a história, tudo que eles geravam tinha um engajamento muito alto. Então, eles foram lá para acelerar o crescimento, para não esperar mais dois anos para poder entrar num loop viral. Eles usaram os anúncios, por exemplo, para dar essa turbinada. Mas não adianta. O anúncio, ele é um tubo. Se você colocar um nitro num fusca, ele explode no meio do caminho. Não funciona. Não há dinheiro no mundo que salve isso. Agora, se você tem uma experiência que você sabe que é boa, e daí o que você pode fazer é, se você quiser, injetar dinheiro para acelerar esse crescimento. Mas isso é opcional, claro. Bom, outra coisa importante que eu vejo que acontece muito é o pessoal utilizando usuários falsos, perfis falsos, seja para o desenvolvimento, seja para testar a aplicação, não façam isso. Porque uma hora que a nossa plataforma detecta, e mais cedo ou mais tarde ela detecta, que o usuário é falso, sua aplicação cai, tudo cai. E daí é uma dor de cabeça para você recuperar. Quais os mecanismos que o Facebook dá para você não precisar disso? Então, ah, nós somos um grupo de desenvolvedores, nós temos a empresa, que normalmente o pessoal faz, cria um perfil falso, dá senha para todo mundo. Tá, daí você não sabe quem é que está acessando aquela conta, se dá o problema com aquela conta, todo mundo perde o acesso. Cara, cria um grupo no Facebook, e você consegue falar, esse grupo são os administradores, quem está nesse grupo são os desenvolvedores, esse grupo são os testers da aplicação. Pronto, o problema é resolvido. você consegue dar acesso para diferentes pessoas, com um gerenciamento muito mais refinado do acesso ao seu aplicativo. Se der problema no perfil de uma pessoa, todas as outras conseguem recuperar. Para fazer teste, você pode também usar os usuários de teste que a plataforma oferece. Então, se você for lá no dashboard da aplicação, tem lá, usuários de teste. Você clica num botão, você cria um usuário de teste. Ele funciona igualzinho um usuário normal. A diferença é que a gente sabe que é um usuário de teste. Então, se você der like numa página, o que vai acontecer é que, na sua aplicação, você consegue detectar que o usuário deu like, mas aquele like não é contabilizado. Esse tipo de coisa. Porque a gente sabe que é um usuário de teste. E sua aplicação não vai cair por isso. Você consegue criar vários usuários de teste, fazer com que eles sejam amigos entre si, marcar como desenvolvedor da sua aplicação. Você consegue fazer um monte de coisa. Então, não crie um usuário falso, porque depois ele acaba dando um problema para a sua aplicação. E você consegue também criar pela API. Então, você fala, poxa, não quero ir no site, você consegue criar pela API também se você precisa de algo automatizado, por exemplo. Bom, muita gente também tem dificuldade que fala, pô, vou criar uma aplicação, preciso ter um site. Então, no caso do Firefox OS, vocês precisam ter um site que vai acessar ou fazer o chip da aplicação toda do código de uma vez só. e você fala, pô, não tem um hosting. A gente tem uma parceria com a Heroku, que você vai lá no dashboard da aplicação, você fala, ó, eu quero um web hosting, eu não tenho. O que ele vai fazer é que ele vai criar automaticamente uma conta no Heroku para você, te dar o tutorial de como é que usa e você tem um hosting simples para utilizar. Então, é direto. E daí, se um dia a sua aplicação crescer, daí você pode utilizar os planos deles que você consegue escalar para o data center deles e tudo mais. Então, isso é super útil, você quer fazer um demo, quer fazer um teste, você consegue criar uma conta ali e utilizar, ter um hosting para a sua aplicação. Bom, extremamente importante, a gente tem uma documentação riquíssima, a gente tem um help riquíssimo, utilizem esses canais. A gente tem uma ferramenta de bug da plataforma, utilizem isso. A gente tem uma parceria com o Stack Overflow, que a gente tem pessoas do Face dedicadas a responder as perguntas que ocorrem lá no Stack Overflow. e outras pessoas vão poder te ajudar. Então, tem uma dúvida, publica lá no Stack Overflow. A chance que alguém já tenha perguntado aquilo é muito grande, a chance que um outro desenvolvedor te ajude ou até um funcionário do Face é muito grande. Então, utilizem esses canais que eles te ajudam muito na hora do desenvolvimento. E, como eu falei, para acelerar o crescimento você tem algumas opções. Uma delas é o Mobile App Install, que eu falei, que você consegue, é uma unidade que o cara consegue clicar em Install Now e instalar o aplicativo direto da loja, estando em Android ou iPhone. Então, isso é um mecanismo, pô, eu sei que a aplicação está redondinha, agora eu quero acelerar o crescimento. E essa é uma opção. A outra opção é o que a gente chama de patrocinar as histórias. Então, vamos supor que o Tiago correu hoje de manhã 10 quilômetros. Ele correu os 10 quilômetros, mas hoje de manhã ele publicou. Aquilo foi selecionado e entrou no meu feed. Quando eu acessar de noite, o que vai acontecer é que ele perdeu relevância com o tempo. E eu vou precisar fazer um scroll várias vezes para poder ver essa história. Quando você patrocina essa história, tudo que a gente faz é tirar ela lá de baixo e colocar ela em primeiro lugar. E uma vez que o usuário viu, ela começa a descer normalmente. O que é importante lembrar disso? Um, por que é muito poderoso? Porque já existe uma chance muito grande do usuário interagir com aquilo e daí o que acontece quando você patrocina é que você garante que ele vai pelo menos ver. é uma história natural porque é uma história do Tiago, não é uma história da aplicação, da página. E a pessoa que aquele post não é relevante para ela, ela não vai receber. Não importa se você tem um budget de 10 milhões para a campanha, ela nunca vai ver. E é por isso que o seu conteúdo tem que ser bom. Porque senão a gente não consegue nem gastar o seu dinheiro. Porque a gente só vai mostrar para o usuário um conteúdo que seja relevante para ele. Então se as histórias são ruins, não adianta você ter 10 milhões. O time de vendas vai ficar até triste que a gente não vai conseguir gastar isso por você. Então foquem bastante na qualidade. E é importante que vocês se movam rápido e quebrem paradigmas. A gente se move muito rápido. Então é uma empresa onde no meu segundo dia de trabalho eu já tinha código rodando lá dentro. É uma empresa que não tem medo de errar. Então a gente erra e na sequência arruma. Então tenham essa mentalidade também para poder acompanhar a gente, para poder andar na nossa velocidade. Porque a nossa plataforma evolui muito rápido. E a gente sempre evolui nesse sentido da melhor experiência para o usuário. Então às vezes a gente decide acabar com uma feature e promover outra porque a gente mediu e viu que aquela feature não está sendo bem recebida pelos usuários e assim por diante. Então andem rápido com a gente que a chance da sua aplicação ter sucesso é muito grande. Todos os vetores estão aí. Candy Crush Saga, Front Square, todos eles têm acesso ao mesmo API. Não existe uma API que é restrita para alguém. Toda API é pública. Então o que a gente quer é que vocês sejam os próximos a ter uma aplicação de sucesso, uma aplicação social de verdade. Por último, se vocês têm interesse em trabalhar com a gente, vocês entram em facebook.com.br tem a lista de todas as vagas que a gente tem abertas no mundo. Basta aplicar ali e um recrutador vai entrar em contato com vocês. Então se vocês têm curiosidade de trabalhar em uma empresa que é muito dinâmica, vocês têm essa vontade, é só acessar. Eu acho que eu tenho nem um minuto, tá, eu tenho um minuto para a pergunta, mas a gente pode conversar depois que acabar, mas acho que talvez dê para fazer uma ou duas perguntas. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Boa tarde. É o seguinte, você falou em teste AB, eu gostaria de saber se a API do facebook possui alguma ferramenta para ajudar a fazer teste AB nos aplicativos ou se nós temos que usar ferramenta de terceiros ou construir nossa própria ferramenta. Falou? A nossa plataforma ela não oferece um mecanismo de teste AB. Uma forma simples é você pegar fazer um teste AB de 50%. Se o ID do usuário é par faz isso, o ID do usuário é ímper faz aquilo. Mas a gente não oferece uma solução. A gente vai te oferecer a base de dados. Então uma base grande de usuários que daí estatisticamente um teste AB fica válido. Mas a gente não tem uma ferramenta para te oferecer isso. mais nenhuma? Dá para fazer mais uma só? Só uma curiosidade, a gente estava conversando na palestra anterior até sobre JavaScript nativo. É importante que a gente às vezes o pessoal fala, daí um meio fala uma coisa, outro meio fala outra. Mas o que nós acreditamos é que o HTML5, o JavaScript sim tem futuro. Tanto é que a gente investe ativamente neles. Então nós temos desenvolvedores trabalhando ativamente com W3C, WebKit e tudo mais. O que acontece é que por um momento a gente decidiu ir para nativo enquanto a gente não está lá. Existem uma série de requisitos, às vezes o pessoal faz demo, fica mais rápido, mas a gente tem muito mais casos de uso. Quando você lida com um bilhão de identidades é muito caso de uso, muito corner case que nem sempre é tão simples quanto as pessoas acham. Mas a gente sim acredita em HTML5, JavaScript, a gente só acha que a tecnologia não está lá ainda e por isso nós estamos investindo nela para que ela chegue lá e logo a gente não precise mais utilizar nativo. Boa tarde. Aproveitando a deixa que você falou de HTML5 e JavaScript, eu queria saber também para Java Pro Web. O que vocês têm para Java Pro Web? Se eu não me engano há um tempo tinha uma API do próprio Facebook que foi descontinuada se eu não me engano. Eu queria saber se existe algum plano para Java Pro Web. As nossas APIs oficiais são a de JavaScript, a de Android, a iPhone. Essas são as oficiais. Algumas pessoas proveem SDKs para C Sharp, Java e outras linguagens para facilitar as chamadas, mas oficialmente a gente só suporta essas. Então, você consegue achar pela internet essas SDKs alternativas que não são oficialmente suportadas, mas oficialmente a gente só suporta essas, que é onde está o maior número de usuários. então a gente foca nelas. E elas atendem 90% dos casos de uso. Então, quando a gente fala de Java, muitas vezes a maior parte é Android. Então, por isso que a gente tem a de Android e assim por diante. Mas é super fácil. Se você quiser fazer o SDK para a sua linguagem é super simples. São chamados HTTP e a gente incentiva isso e até lista lá, fala, não são oficiais, mas as pessoas fizeram para Python, C Sharp, etc, etc. Beleza? Pessoal, obrigado. Qualquer dúvida a gente pode conversar depois da palestra. Valeu.